Para mim, falar de Mata Bicho Feminista é falar de algo que veio para revolucionar a minha vida, porque eu aprendi muito com as pessoas que eu conheci, até hoje eu aprendo, e eu sou uma pessoa que muitas vezes fico desacreditada das coisas que eu posso fazer, e as pessoas que estão ali comigo sempre me dão essa força de poder fazer as coisas, e continuar sem que eu me sinta culpada das consequências que vão acontecer. Então, Mata Bicho Feminista para mim é dos melhores espaços que eu posso estar, que eu posso ser eu sem nenhuma preocupação. E nós tivemos, nós temos sempre o cuidado de manter a nossa essência, e ao mesmo tempo partilhar coisas muito pessoais, muito íntimas. E isso é bom, e é confortante poder partilhar essas informações com pessoas que muitas vezes são desconhecidas, mas que ao mesmo tempo para nós trazem um conforto, trazem um acalento para nós. E sim, nós como coletivo, nós como pessoas, participantes do Mata Bicho, somos a coisa, não, diria a coisa, a coisa é muito, somos o maior prêmio que temos, porque nós conseguimos, porque nós conseguimos estar ali, nós conseguimos aprender de cada uma, conseguimos, nós conseguimos tudo, na verdade, nós conseguimos tudo, e isso é muito bom, é muito bom. E só.